É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum E o bumbum Vai, mexe o bumbum Com o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam Adelante com a mente, vai, mano Vai, com o bumbum Vai, com o bumbum Com o rabazinho Tchau, tchau. Tchau.